No começo da minha carreira era bem complicado, assim, uma mulher ocupar um cargo de gestão. E desde os meus 27 anos eu ocupo cargo de gestão em áreas aeroportuárias, mesmo em outras empresas. E era muito difícil para a gente se destacar no meio que praticamente o domínio era de homens. E hoje mesmo, assim, quando a gente chega em algum lugar, quando as pessoas sabem que você é gestora de uma empresa, de uma empresa como essa, e é mulher, elas te olham com olhos diferentes. Só que no decorrer dos anos a gente tem que aprender muito, a gente tem que batalhar muito para estar ocupando um local como esse, um cargo como esse. Principalmente depois que a gente se torna mãe, né? A gente tem que dividir o nosso tempo em casa, trabalho, a gente se reinventa, a gente tem que estudar, a gente tem que se desenvolver sempre, para sempre dar o nosso melhor. Porque no meu trabalho eu não sou só uma gestora, a gente tem que ser mãe, tem que ser advogada, tem que ser administradora, tem que estar em todas as áreas, todo o tempo. E estar sempre ligado que um aeroporto não paga, um aeroporto como esse, numa empresa como essa, é todo o tempo que a gente tem que estar ali, ó, ser extremamente dinâmico. Que eu acho que para a mulher, acho não, tenho certeza, a mulher ela consegue desempenhar esse papel de vida. E aí